O Círculo do Amor Uma senhora estava com um carro estacionado no acostamento de uma rodovia quando ela viu que um homem se aproximava. Esse homem percebeu que a senhora precisava de ajuda e se aproximou. Mas ela estava preocupada porque ninguém havia parado para ajudar. E ela pensava, o que ele iria aprontar? Ela achou que ele não parecia seguro, aliás, ele parecia pobre e faminto. Ele, por sua vez, percebeu que ela estava com muito medo e disse, Não se preocupe, eu estou aqui para ajudar. Por que a senhora não espera no carro? Lá está quentinho. Ah, a propósito, meu nome é Brian. Como não havia o que ser feito, ela aceitou a ajuda e Brian trocou o pneu da velha senhora. Mas para trocar, ele se sujou e ainda feriu suas mãos. E enquanto ele arrumava, ela abriu a janela e começou a conversar com ele, contando que estava ali de passagem e agradeceu sua valiosa ajuda e perguntou o quanto ela devia pela sua ajuda. Mas Brian não queria dinheiro. Aquilo não era um trabalho para ele. Ele só queria ajudar. Mas foi aí que ele disse, Bom, se a senhora quiser me reembolsar, pode fazer assim, ó. A próxima vez que encontrar alguém que precise de ajuda, dê à pessoa a ajuda que ela precisar e pense em mim. E assim, se despediram. A senhora seguiu sua viagem e, depois de muitos quilômetros, parou em um pequeno restaurante para comer alguma coisa. O restaurante era velho e parecia sujo. A garçonete, muito gentil, trouxe uma toalha limpa para que a senhora enxugasse e secasse seu cabelo e sorriu para a senhora. Foi quando ela notou que a garçonete estava grávida de mais ou menos uns oito meses e ela ficou pensando, como é que alguém que parecia ter tão pouco podia tratar tão bem uma estranha? E foi aí que ela se lembrou de Brian. Depois que terminou sua refeição, a garçonete notou que a senhora havia saído, mas tinha deixado pago a conta. E mais, tinha deixado três mil reais e um bilhete escrito no guardanapo. E com lágrimas nos olhos, ela leu, Você não me deve nada. Eu já tenho bastante. Alguém me ajudou uma vez e, da mesma forma, eu estou te ajudando. Se você quiser me reembolsar, não deixe esse círculo de amor terminar com você. Naquela noite, a garçonete voltou para casa e, ao se deitar, ficou pensando no dinheiro e no que a senhora deixou escrito. Como é que ela poderia saber o quanto ela e o marido precisavam disso? Nisso, virou-se para o marido, que também se preocupava com a chegada do filho e a dificuldade financeira que enfrentavam. E, dormindo ao seu lado, deu um beijo afetuoso no marido e disse, Tudo vai ficar bem, Brian. Essa história nos fala sobre ajudar o próximo, de uma atitude de amor ao próximo. Quando ajudamos a quem precisa, fazemos bem ao outro, mas principalmente para nós mesmos. É interessante isso. Nós somos os maiores beneficiários. Aquece o nosso coração, né? Não é assim que nos sentimos quando temos a oportunidade de ajudar alguém? Já percebeu que quando você estende a mão ou quando você é generoso com alguém, de alguma forma, o amor que você doou, até o tempo que você dedicou para conversar com alguém que só precisava ser ouvido, retorna para você também em forma de amor? É o círculo do amor. Então, que esse sentimento esteja sempre, sempre em nossas vidas e dentro dos nossos corações. E que a gente nunca deixe terminar esse círculo do amor. Essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!